Eu te deixei E isso doeu demais Só me restou lembranças Que ficaram pra trás Mesmo sendo difícil O Senhor nunca desistiu Me estendeu a mão Mesmo sendo pecador Eu não mereço mais me escolher Pois Tua palavra me põe de pé Me levanta do monturo E faça minha vida Pra que eu possa viver só pra Ti Quero Te amar mais Do que tudo que já pude amar Pois deste Tua vida para me salvar Não há Deus como Tu Por isso Te amo Eu Te louvarei Te engrandecerei Meu Pai A Tua bondade é grande Não esquecerei de amá-la Mesmo sendo difícil O Senhor nunca desistiu Me estendeu a mão Nova criatura Eu não mereço mais me escolher Por Tua palavra me põe de pé Levantou-me do monturo Refez a minha vida E hoje eu vivo só pra Ti Quero Te amar mais Quero Te amar mais Do que tudo que já pude amar Pois deste Tua vida para me salvar Não há Deus como Tu Por isso Te amo Por isso Te amo Por isso Te amo Por isso Te amo Quero Te amar mais Do que tudo que já pude amar Pois deste Tua vida para me salvar Não há Deus como Tu Quero Te amar mais Pois deste Tua vida para me salvar Pois deste Tua vida para me salvar Não há Deus como Tu Por isso Te amo Por isso Te amo Por isso Te amo Por isso Te amo Por isso Te amo